Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? A história de hoje fez a vovó Benta derrubar a água salgada dos olhos. Veja que emocionante. Homem de 83 anos, salva gatinho de incêndio. Imagem se tornou um símbolo de amor e resiliência. Mese, é um senhor de 83 anos e viu parte do seu mundo desabar, literalmente, nos últimos dias. Sua casa foi completamente destruída em um incêndio. De um momento para outro ele se viu sem teto e sem suas posses. Muitos podem acreditar que ele ficou desolado e completamente desamparado, mas o homem, apesar da tragédia, salvou aquilo que lhe é mais caro, seu amado gatinho. O caso foi registrado em uma pequena vila da Turquia e ganhou o mundo. A imagem que mostra o idoso com o pequeno gato no colo enquanto olha para um mar de escombros do que um dia foi a seu mar gerou uma onda de comoção e está sendo considerada um verdadeiro símbolo de amor e resiliência. Segundo publicações locais, o incêndio teve início devido a um vazamento de gás. A casa era de madeira e rapidamente sucumbiu às chamas. O homem recebeu cuidados médicos e o gatinho recebeu muitos presentes da presente vermelha turca. Eles estão unidos e mais fortes do que nunca, prontos para reconstruir suas vidas. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais.